olá meus webespectadores começando mais um vídeo aqui do canal fliperambo e nesse vídeo vamos trazer mais um joguinho pra você é naquele mesmo esquema baixei da play store acabei de baixar esse eu joguei um pouquinho pra ver como que era e resolvi fazer um gameplay pra vocês tá aparentemente gostei de joguinho aqui aí você pode baixar na play store tá essa aqui é uma versão beta ainda tá não é a versão definitiva então se acontecer alguns bugs aí é absolutamente normal bom eu tinha acabado de entrar no mundo agora não lembro como que eu fiz para entrar deixa eu ver aqui é roupas pelo jeito minigames aqui pra andar você tem que ir deslizando pela tela gente não lembro o que que eu fiz para entrar tive esse baúzinho que tem marcado aqui pelo jeito tem algum prêmio 50 moedinhas não aqui não vai ter nada eu acho que alguma coisa ali mesmo ah tá templo então vamos lá pelo que eu pude perceber é algo meio aventura misturado com um puzzle alguma coisa assim mas a gente vai descobrir agora melhor tem que ficar esperto com as diagonais aqui com este só que eu vou ter que matar ele acho que sim então já era aqui para matar só ir em direção dele tá deixa eu pegar essa aqui eu nunca encontrei nada nessas 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 plantinhas aqui mas então tá aqui a gente tem um puzzle como eu falei para vocês tá então aqui acho que eu vou ter que é colocar esses objetos roxos ali na nos cadeados eu acho que é isso é isso mesmo deixa eu baixar um pouquinho volume senão pode ser que talvez vocês não ouçam o que eu estou dizendo então o 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 Bom, foi aqui Deixa eu ver se já abriu a porta Hum, não Vou ter que matar Este outro aqui Pelo jeito Foi Acho que agora abre Vamos ver Tranquilo, foi Pula o anúncio Progresso salvo E vamos Bom, ainda não sei qual é a função Dessa plantinha verde aqui Mas eu morri Primeira morte do jogo Aquele progresso Se eu quero reviver Eu acho que melhor não Vamos lá De novo Nossa, não tem como matar essa Ah tá Tem que esperar ela sair primeiro Daí sim Saindo Agora eu mato Bom, o portão ainda não abriu Deve ter mais algum escondido Por aqui Ah tá Agora abriu Então o portão só vai se abrir Quando matar todos os inimigos Tá Pelo que eu vi aqui Matar esse Pra facilitar o nosso trabalho Nossa Caramba Caramba Acho que vou ter que começar de novo Bom, pelo menos agora A gente já sabe melhor O que tem que fazer Ah Merda Não poderia perder essa vida Agora vamos ter que se virar nos 30 Aqui Vou sair daqui Senão se Bom Aqui agora Vamos tomar um pouco de cuidado Aqui tá tranquilo De levezinho aqui Só pra Opa Aqui eu tenho que ficar ligeiro Senão Ui Quase Rapaz Do céu Vamos lá Ah Que merda Cara Por bobeira Depois de ter passado quase tudo Vamos lá de novo Acho que agora vai Beleza pessoal Consegui passar aqui Então vamos continuar agora Beleza Tem outro puzzle aqui Pra gente resolver Vamos ver Vamos ver Deixa eu ver Deixa eu ver aqui E esse tá complicado Primeiro eu acho que vou ter que tirar esse daqui Ah Ah é Meti o pé pelas mãos já Esse eu colocaria aqui Esse eu colocaria aqui Só pra testar Esse eu colocaria aqui Tá Só que lá Eu não tenho como mover ele mais Ou Não Não tem Não tem como mover ele mais Então vamos voltar Vamos lá Vamos lá Tá Primeiro eu vou Pra cá Tá Beleza Beleza Voltamos agora Beleza Beleza Feito Feito Tá E salvamos Mais uma vez O progresso Vamos lá Cheio de inimigos Agora Vamos ver se a gente consegue ir de primeiro Aqui Pegar essa bolinha aqui Esse vai ser difícil Tem que ser ligeiro Beleza Tá Cheio por trás da árvore Pra facilitar o meu acesso Nossa Cara Essa foi matadora Beleza Pessoal Consegui matar todos os inimigos Aqui também Então vamos lá Pra próxima Então na verdade Eu já tinha passado Tinha até me esquecido Já que eu já tinha passado Essa fase aqui Vamos lá Agora com muita cautela Aqui Ela tá me mandando beijinho Olha só Ha ha Aqui tem que ter cuidado Bom Eu acho que é melhor A gente ir Pra cima Será Deixa eu ver se aquela goma Vai descer Pronto Foi Agora aqui ficou fácil Opa Ela vai mandar beijinho Na casa do caralho Filho da mãe Bom Eu tenho dois corações Aqui tá Aqui tá fácil Só tem que tomar cuidado Agora Nossa Você não tá tão fácil Não tá tão fácil